O juiz de direito é um profissional que está sempre tomando decisões que podem mudar a vida das pessoas. O trabalho gera riscos e pensando nisso, um grupo participa de um treinamento de tiro para aprender a se defender. Profissão de risco. Só o policial deve se preparar com armas de fogo para lidar com o crime? Não mesmo. A juíza Cláudia está há três anos na profissão, na comarca de Águas Lindas. Já sabe o que representa uma ameaça de um criminoso. Eles querem buscar se revoltar contra aquela pena do juiz e acabam encontrando no juíza o alvo dele para a vingança. Por isso mesmo, a juíza Cláudia e mais 24 colegas passaram pela primeira vez por um curso de defesa pessoal. As instruções começaram com uma palestra sobre prevenção. Um juiz precisa se preocupar principalmente com quem se relaciona e por onde anda. Então 90% da segurança pessoal está relacionada à prevenção. Se ela não se porta corretamente em determinados ambientes, então ela acaba se tornando uma vítima em potencial. De acordo com os instrutores, em apenas 5% dos casos de agressões contra os juízes é que é preciso reagir. Agora, saber reagir é saber também usar a arma de fogo. Nesse caso, é preciso precisão. Saber atirar só é possível praticando. Eles fazem isso com armas de precisão como esta pistola. A intenção da Associação dos Magistrados é de que todos os juízes passem por esse curso de defesa pessoal. Quem tem arma tem que saber bem usá-la e, sobretudo, avaliar a ocasião de uso dessa arma. É por isso que a ASMEGO, constantemente em parceria com a Polícia Militar, dá cursos de instrução aos novos juízes e os juízes que já estão na carreira há mais tempo. Obrigado. 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 Obrigado.